A paz do seu povo de Deus Aqui é Rafael Medina Passando aqui pra cantar essa canção pra vocês Que eu acho muito bonito Espero que vocês gostem Gente, a gente tá com o clipe E a música em estranho aqui no nosso canal do Youtube Dia 8 e dia 9 de fevereiro Comenta, compartilha E ativa o seu prazer pra você não perder Isso aí que tá, benção demais Esse vídeo aqui vocês compartilham também Curte, comenta pra você que está chegando aqui agora também Faça a mesma coisa, por favor E o link das nossas redes sociais Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vão lá, no nosso Instagram Na página do Facebook No grupo do WhatsApp Um link que tá tudo aqui, ó Tá bom? Se bora pro vídeo Em alguns instantes tudo se perdeu Até parece que estava com hora marcada E vê os seus sonhos se desmoronando E vê os seus sonhos se desmoronando E vê os seus sonhos como um rio de lágrimas Tentando se expressar Você vai entender Pode contar minutos, horas ou segundos Ele tem por você o amor maior do mundo Não esqueceu você E vê os seus sonhos como um rio de lágrimas Em alguns segundos Se acreditar A porta vai se abrir Pra você passar E comemorar Em alguns segundos Você vai sorrir Tem mais um degrau Pra você subir De cantar De rir E ver a tempestade Que passou O temporal Que foi Se embora Sobrevivendo com O que restou De um sonho Pra vitória É isso aí gente Fique com Deus E até a próxima